Essa é uma história de recomeço, mas o que é um recomeço de verdade? O que a gente tem em mente quando a gente começa de novo? Primeiro é jogar tudo o que não foi bom pra fora. O que não valeu a pena e começar tudo de novo com o que sobrou. E o que sobrou na vida de vocês é muito bom. Então dar sim pra reconstruir uma vida maravilhosa, bonita, é fazer novas paredes no lugar daquelas que os erros encheram de buracos e rachaduras. Recomeçar é saber que até as mais pequenas imperfeições no revoco da construção da nossa casa tem que ser removida, tem que ser tirada. Para que novas estruturas sólidas e fortes e bonitas possam ser construídas na vida de vocês. Para recomeçar é preciso ter em mente que tudo o que é bom deve ser revivido, deve ser revisto, deve ser refeito. Nessa construção do recomeço da casa, da vida de vocês, portas da liberdade, janelas da confiança, aceitadas sobre tijolos da verdade e da justiça que habitam no coração de cada um de vocês. E no teto, quando vocês estiverem deitados na cama e olhando para aquele teto, lembre-se que é uma laje de carinho, de perdão, de compreensão. E para ficarmos ao abrigo das tempestades da vida, nada melhor do que um teto regado pela graça e pelo amor de Deus. O que está sempre, nas horas mais difíceis e nas tempestades da nossa vida, traz a certeza de que não estamos sozinhos. Recomeçar também é olhar para o chão e fazer um piso seguro e sólido, feito de companheirismo, de amizade, de compromisso um com o outro. E será a base para caminhar de vocês de mãos dadas. E com o coração repleto de esperança. Recomeçar não é brincadeira, é muito difícil.